O meu campo eu acho que o melhor de todos para essa luta foi um campeonato de 12 meses aqui no Rio, treinando bastante com o Maitai, treinando bastante com o boxe, treinando bastante com essa galera aí que me dá o suporte, como você vê aí, o Renan Barão, o José Halt, o John Edmar, a toda essa galera me ajudou bastante, e até agradecer a toda essa galera que me ajudou aqui, todos os parceiros de treino, e é isso aí, estou bem focado, estou bem treinado, e vou fazer uma vez de luta lá com o Benavides. O Benavides é um cara bem rodado aí na Zufa, um cara que vem do Eric, é um cara que acompanha ele desde o tempo que ele lutava nos galos, um cara bom, um cara bem versátil, um cara que troca o pé, um cara que tem um bom wrestling, um cara que gosta de fazer o showroom também, e é um atleta muito duro, né, mas é isso aí, depois que a gente entra lá dentro, e depois que puxa aquela grave ali, é 50 para 50, e a porrada vai pender lá dentro, para ser certeza. Pode esperar um cara bem guerreiro, um cara que vai entrar lá e vai para brigar mesmo, um cara que vai fazer uma grande luta com o Benavides, é aquela coisa que eu falei, para mim, para mim, não tirando o método dele, mas para mim não importa se ele tem 10, ou tem 15, ou eu estou no UFC, depois que fechar lá a grave vai ser 50 para 50, 2 contra 2, é 1 contra 1, aliás, e vamos sair na mão. Tudo aconteceu muito rápido, e hoje eu estou no UFC, graças a Deus, nada foi tão fácil, né, como as pessoas imaginam chegar no UFC, eu ralei pra caramba, com certeza, para chegar nisso, trabalhei bastante, trabalhei muitos anos de motoboy, treinei bastante, sempre treinei e trabalhei bastante, então, minha carreira só ficou mais neutra mesmo na MMA a partir de 2010, né, que eu tive que largar do trabalho e me dedicar só à MMA, então, mas hoje, feliz demais, graças a Deus, por poder viver da luta, né, poder estar aqui só treinando, só me focando, para lutar, né, então, acho que eu fico muito feliz, às vezes as pessoas perguntam se a gente fica nervoso, se a gente tem aquela tensão para a luta, acho que todo mundo tem, é normal, mas acho que quando eu vou entrar ali, eu entro muito feliz, porque eu sei que eu estou fazendo o que eu gosto, da forma que eu gosto, então, isso me torna uma pessoa totalmente diferente. É campeão, é campeão, é campeão!